Olá, bem-vindo ao canal Brasileiros Sem Fronteiras. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente. A gente sempre ouviu falar que a gente tem que diversificar nossos investimentos e hoje em dia muita gente fala diversifique os seus investimentos no exterior, mas ninguém fala sobre a gente diversificar o restante da nossa vida no exterior. E aí que vem a teoria das bandeiras. Diversificar não somente os nossos investimentos no exterior, mas também a nossa vida. Sim, a nossa vida, de acordo com algumas características, que é você conseguir uma outra cidadania, você conseguir uma outra residência por domicílio, você trocar a sua residência fiscal para outro país, da saída definitiva do Brasil, você abrir uma empresa offshore, pode ser operacional ou patrimonial, você abrir contas bancárias fora do Brasil, contas bancárias offshore, você investir no mercado financeiro ou no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Tem várias bandeiras que você vai fincando, vai escolhendo os países, você utiliza do que tem de melhor de alguns países e você elimina o que você não quer utilizar desses países, inclusive o Brasil, certo? E se você quer saber mais sobre essa teoria maravilhosa e que na realidade mudou a minha vida, nós temos um e-book, está aqui ó, um e-book gratuito, totalmente gratuito, que você pode baixar. Ele é um e-book direto ao ponto, vai explicar a teoria das bandeiras, você baixa aqui, coloca seu nome, e-mail, baixar o e-book gratuito e vai cair no seu e-mail, coloca o e-mail direitinho, tá? Coloca o e-mail direitinho porque ele vai ser direcionado para o seu e-mail, certo? Além da teoria das bandeiras, nós temos que falar também sobre o plano B, por que a gente precisa de um plano B? E aí eu separei, tá? Um pedaço, uma aula do nosso curso, o plano B, a gente tem um curso chamado plano B, está aqui, aprenda os quatro passos que me fizeram blindar o meu patrimônio e proteger a minha vida, a minha família contra o Estado brasileiro. Nesse curso, eu peguei duas aulas dele e coloquei nesse vídeo aqui, tá? Eu editei, coloquei nesse vídeo para vocês assistirem. Uma que é por que você precisa criar o seu plano B, vocês vão assistir. E a outra é os quatro passos para você se tornar um brasileiro sem fronteiras, também é uma dica aqui, eu vou dar essas aulas totalmente gratuitas para vocês, grátis, para vocês testarem, para vocês terem uma noção do conteúdo que a gente passa aqui no canal. Muito, muito do conteúdo está totalmente gratuito aqui no canal para vocês testarem. Obviamente, nós que somos capitalistas de direita, como você, deve ser, que está procurando esse canal, a gente ganha dinheiro, a gente presta consultoria, a gente vende nossos cursos, nosso conhecimento e a gente disponibiliza aqui o nosso curso plano B inteiro para vocês, o maior curso de internacionalização do Brasil e mais vendido, tá? Vocês podem adquirir aqui, todos os links para vocês adquirirem tudo está aqui no primeiro comentário ou na descrição do site. Nós temos também um curso sobre imóveis no exterior, aprenda a identificar e adquirir os melhores imóveis no exterior de forma legal, segura e descomplicada. todos os alunos fazem parte de um grupo de investimentos, nós sempre fazemos reuniões, né? Para discutir, não é comprar imóvel fatiado, cada um compra o seu, mas a gente compra com a força do grupo, leiam aqui sobre isso, é bem interessante. E nós temos sim a nossa consulta individual, que vocês vão falar comigo ou com 25 minutos ou 50 minutos para eu ajudar você a escolher o seu plano B ou fazer o seu planejamento da teoria das bandeiras. Aí eu vou conversar com você e te ajudar. Por que esse plano B vocês vão entender nesse vídeo que eu vou colocar para vocês agora, a partir de agora, aqui, tá? Junto nesse vídeo eu editei e depois vocês vão entender o que são os quatro passos para você se tornar um brasileiro sem fronteiras que eu coloquei na minha vida. Eu coloquei esses quatro passos na minha vida e foi assim que eu me tornei um brasileiro sem fronteiras. Ou seja, eu conheci a teoria das bandeiras, tá? Que é uma pílula libertária, é que nem no Matrix, naquele filme. Você escolhe a pílula ou você pega aquela pílula do mundo real e você vai beber aquela pílula, tá? Você vai tomar aquela pílula e vai cair na real, que é a teoria das bandeiras, ou você continua no Brasil como tá. Quando você aplica a teoria das bandeiras, você vai poder fazer sua estratégia de diversificação ou tirar uma residência no Uruguai, no Paraguai com o plano B, C e etc. E você vai poder aplicar os quatro passos para você se tornar um brasileiro sem fronteiras, certo? E aí, claro, se você quiser mais conteúdo, você vai encontrar tanto no meu canal de YouTube, aqui para você testar, você vai aprender muita coisa, como nos nossos cursos pagos, certo? Então, vou ficando por aqui. Assistam o restante do vídeo e seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilhe, se inscrevam e divulguem, porque às vezes o YouTube não entrega um material que o Establish não quer que divulgue, beleza? Um abraço a todos e até mais! Olá pessoal, bem-vindo a mais uma nova aula, quer dizer, essa realmente é a primeira aula e eu vou falar por que você deve sim criar um plano B. Imagine que os ucranianos, por exemplo, sempre colocaram tudo no seu país, seus investimentos, a sua família, a proteção da sua família, o seu patrimônio, tudo naquele país, seu passaporte, todos os seus documentos e de repente uma guerra acontece. Nem todos os ucranianos pensavam da mesma forma, muitos já tinham outros passaportes ou até outras residências e é por isso e por outros fatores que você deve sim ter um plano B. É muito mais fácil perceber quando a gente fala sobre investimentos, né? A gente já escuta o nosso avô, o nosso pai falando sobre como diversificar os nossos investimentos. A gente não pode colocar tudo na mesma cesta, todos os ovos na mesma cesta. Então a gente coloca em imóveis, a gente coloca em ações, títulos do governo e etc. achando que a gente está diversificando a nossa vida, diversificando o nosso patrimônio. Mas nunca a gente pensa em como diversificar os nossos documentos, a nossa proteção da nossa família e também o patrimônio. Porque se algo acontece no país e o país é regido por aquela moeda, pelo real, todos esses investimentos que você achava que tinha diversificado, não estão diversificados. Se o Brasil vai para o lado esquerdo, você vai ter que ir para o lado esquerdo. Se o Brasil vai para o lado direito, você vai sim para o lado direito. Então é como se você fosse um escravo de um país. Se você criar um plano B, que é o que a gente mais está fazendo para o público brasileiro hoje em dia, inclusive eu estou aqui no Uruguai, e a gente fez muito para os brasileiros aqui no Uruguai, é você ter uma porta, uma opção, não uma obrigação de ter um pé em outro país. Em outro país, você vai ter uma cédula, uma cédula de identidade que vai te dar o direito para você ficar em outro país o quanto tempo você quiser. E ainda por cima, você vai ter direito à carteira de motorista, a também abrir conta no banco e a ter uma parte da sua vida em outro país. Caso acontecer alguma coisa com o Brasil, você já tem onde ir. E se não acontecer nada, você guarda isso aqui no bolso e só precisa renovar, por exemplo, no Uruguai a cada três anos. A gente não está falando de plano B somente no Uruguai. Nós trabalhamos com plano B também no Paraguai, na Flórida, na Costa Rica, no Panamá, Texas e aí por aí vai. Só que tem uns que permitem realmente que você continue morando no Brasil e você vai aprender tudo isso nesse curso, certo? Eu acho que fica bem claro o que é um plano B e como você precisa de um plano B. E agora, a partir das outras aulas, você vai aprender muito mais a respeito, certo? Um abraço a todos e até mais. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma nova aula. Vamos falar aí dos quatro passos para se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras. Como eu falei, Brasileiro Sem Fronteiras na aula de internacionalização, que é sair aí do Brasil. Mas, além disso, se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras completo aí, né? E, na realidade, no último passo aí você vai ficar até o final da sua vida se você quiser, né? Eu estou aí no último passo e pretendo ficar aí até o final da minha vida. Bom, o primeiro passo é a liberdade geográfica, certo? É você não precisar mais trabalhar em um lugar específico, num escritório, ou na sua casa, ou numa cidade, certo? Se você quebrar essa barreira, a sua vida vai mudar, tá? E como quebrar essa barreira? Essa barreira se quebra quando você transforma o seu trabalho. Não interessa o que for, porque tem muita gente que dá desculpa, o meu trabalho não dá pra fazer isso. Dá sim, tá? E a gente ajuda você, a gente pode fazer isso na consultoria. Você transforma esse seu trabalho em uma consultoria online, em uma mentoria, em um curso online, tá? Que dessa forma você monta o seu escritório em um computador, tá? Ou até em um computador com várias telas, que nem eu tenho. E você pode pegar esse computador e levar pra qualquer lugar do mundo e trabalhar através da internet. Você pode também trabalhar para outra empresa, continuar sendo empregado, ou freelancer, ou autônomo, e trabalhar pra qualquer empresa no mundo, certo? Então você não precisa ficar preso mais a cidade que você nasceu, a cidade que você trabalha, um escritório, etc. Não existe mais isso, pessoal. É desculpa. Sendo você médico, sendo você enfermeira, sendo você técnico de conserto de celular, ou de máquina de lavar roupa, qualquer outra coisa. Tá? Esteticista, maquiadora, cabeleireiro, qualquer outra coisa pessoal, a gente ajuda você a mudar isso. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar, consultoria, mentoria, trabalhar como autônomo. Todo mundo tem como fazer isso e modificar a sua vida, tá? Quem diz que não consegue fazer isso, tá dando desculpa, certo? Esse é o primeiro passo pra você sair da Matrix. Você toma aquela pílula do filme lá e você sai do mundo real, do mundo que não é real, né? Você cai lá no mundo real, no mundo de verdade, né? E você começa a aproveitar isso aqui, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se libertar do Estado. Veja bem, é você se libertar do governo brasileiro. É a liberdade nacional, patriótica, ou como você quer chamar, certo? Aí você vai dizer, tá, como eu vou fazer isso? Conseguir uma outra nacionalidade, migrar para um outro país, etc. Você pode até migrar para outro país, não tem problema. Mas você não precisa fazer isso. Você, como eu falei na aula de internacionalização, você pode conseguir uma residência de domicílio em outro país e você pode ter planos B, C. Eu, por exemplo, tenho residência no Uruguai, tenho residência aqui, posso voltar para o Brasil a hora que eu quiser. A gente tem como voltar para a Flórida. Então, você colocar mais Estados no seu plano estratégico e você se libertar nacionalmente. Por exemplo, o Brasil não consegue mais aplicar as garras do governo em cima de mim. Entende? Eu tenho como justificar tudo para o Brasil e ele não conseguir mais me pegar. Entendeu? Então, eu posso escolher o país que vai me beneficiar melhor. Essa liberdade é a segunda que você tem que conseguir. A gente vai estudá-la melhor a partir da teoria das bandeiras. Certo? O terceiro passo é a liberdade tributária. Essa daí vai ampliar você e vai dar o caminho para o quarto passo. É a liberdade de você cortar impostos do governo brasileiro. O governo brasileiro não tendo mais as garras do segundo passo em cima de você, você dando saída definitiva do Brasil e vivendo menos de seis meses por ano no Brasil, não tendo mais laços financeiros, você fechando a sua conta no banco, você vendendo os seus investimentos no Brasil, até você pode ter algum imóvel alugado e tal, mas zera Brasil. Zera Brasil e volta no Brasil, vende a sua casa principal no Brasil também, volta no Brasil como se fosse um turista, pode passar tempos no Brasil, meses no Brasil, mas volta como se fosse um turista visitando e você não é mais um... o Brasil não é mais o seu dono, certo? Você tem liberdade, liberdade tributária, eles não têm mais como taxar você, principalmente o consumo, você não mora mais tanto tempo no Brasil, né? Você está aqui no Panamá, por exemplo, pagando quase nada de imposto de consumo. Eu sugiro o Panamá, o Panamá é um ótimo país para você eleger como residência de domicílio e residência fiscal, tá? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo para você se tornar um brasileiro sem fronteiras completo é a liberdade financeira. A liberdade financeira, pessoal, ela vem através dos três passos, os primeiros passos. Tem muita gente que consegue sem dar os três passos, que é, olha, a dificuldade... Tem que dar parabéns para uma pessoa que consegue fazer isso, estando preso num país, estando preso num local com o seu business, preso num local, né? Tando preso tributariamente no país e o cara ainda consegue chegar na liberdade financeira, tem que dar parabéns para um cara desse. Mas se você aplicar os outros três passos, a chance de você ter um negócio escalável, porque geograficamente independente, você pode escalar, vender cursos para... Ao invés de vender cursos para uma pessoa só, uma sala de vinte pessoas, você vender para mil pessoas, né? O fato de você ser nacionalmente livre, o Brasil não está mais em cima de você, e tributariamente livre também, você não pagar tantos impostos, não pagar nada de impostos, A chance de você ficar rico é muito maior do que você ficar no Brasil. Concorda comigo? É muito maior. Então, você aplicando isso tudo, você vai ter essa liberdade financeira. E na minha opinião, pessoal, liberdade financeira não é você ser milionário. Não é você ser milionário. Liberdade financeira... Para cada um, liberdade financeira é de um jeito, né? Tem gente que vai dizer, ah, eu quero ganhar 50 mil dólares por mês, quero ganhar 10, quero ganhar 100, quero ter 50 milhões. Não. Para mim, liberdade financeira é quando você elege um padrão de vida confortável para você, tá? E você ganha mais... Você ganha passivamente, tá? Com seus investimentos, mais do que você gasta. Certo? Como é que é isso? Por exemplo, aqui no Panamá, o custo é uns 3 mil dólares para você viver aqui, ó. 3 mil dólares por mês para você viver isso aqui num apartamento de dois quartos, tranquilo, alugado, tá? Então, digamos que se para mim essa vida está confortável e o custo é 3 mil dólares, digamos que eu quero 4 mil dólares para viver confortável e eu preciso desses 4 mil dólares, eu preciso que eles entrem passivamente, que eu não tenha que trabalhar para que esse dinheiro entre. Então, eu tenho que ter investimentos que me proporcionem esses 4 mil mensais. Então, eu trabalho até que eu invista dinheiro para que sejam investimentos de baixíssimo risco que me deem 4 mil dólares mensais. Quando eu chegar a esse patamar de ter essa vida confortável e que esses 4 mil entrem sem eu trabalhar, porque pode acontecer qualquer coisa e eu não poder trabalhar, isso me paga e eu atingi a minha liberdade financeira. Ah, eu quero trabalhar mais porque eu quero ter mais dinheiro e tal. Sim, eu posso trabalhar, eu posso ganhar 10 mil a mais. Mas se eu passar um mês viajando e não estou a fim de trabalhar ou doente, esses 4 mil entram e eu ainda estou confortável. Então, eu atingi a minha liberdade financeira. Para mim, isso é liberdade financeira. Isso é ser rico, certo? Não é ter milhões e milhões. Para algumas pessoas, vai ser ter milhões e milhões, mas eu cheguei no ponto na minha vida que para mim, tipo, estresse, ter menos estresse, é ser rico, entendeu? Viver bem e viver num padrão de vida confortável é muito melhor do que ser rico, né? E você chegar num ponto de estar com um monte de dinheiro e ficar com medo sempre de perder, estar muito alavancado na bolsa, estar com empréstimos e tal, você vive muito pior. Então, essa é a minha opinião para vocês e se vocês querem dar esses 4 passos, venham fazer consultoria com a gente, a gente ensina os 4 passos, tá? A gente tem profissionais que ajudam nos 4 passos, desde o primeiro, de conseguir auxiliar vocês a ter um curso, e até o último de conseguir ajudar vocês a ter um investimento, os produtos de investimento também, certo? Então, é isso que a gente pode te ajudar e a gente vai ter cursos e sigam aí o nosso canal, continuem comprando os nossos cursos que a gente consegue aí ajudar vocês a conseguir ser um brasileiro sem fronteiras completo. E essa aula vai ficando por aqui, até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri